Que minha família seja um lugar de paz Que os meus filhos nunca deixem de buscar o Pai Uma salva de palmas para esse tremendo Jesus O Giovanni disse que vocês não iam mais ouvir a voz dele hoje à noite É, agora tem que pedir perdão Queridos, é interessante né, vendo esses vídeos aqui Não precisa ser espiritual Eu acho que nos dias atuais a gente não precisa ser muito espiritual Para concordar com isso A NASA, os cientistas, as pessoas inteligentes Já estão prevendo que o que nós estamos vivendo hoje é insustentável Por muito tempo Não é possível sustentar a forma como hoje o mundo está funcionando Como as coisas funcionam Não é possível isso por muito tempo O planeta está sendo consumido, devorado, muito rápido Os recursos estão se esgotando Não é possível muito tempo isso E a Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar A ciência se multiplicaria A iniquidade, portanto, ia se multiplicar O amor de muitos esfriaria Por causa disso E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje E uma coisa que eu lembrei aqui Quem está por dentro das questões financeiras Sabe que o sistema financeiro mundial é podre Não tem moeda, a moeda não tem lastro A riqueza toda que hoje, tudo que existe é virtual Isso, na verdade, não existe isso tudo Esse dinheiro não existe O mundo se move por uma confiança Uma pequena coisa pode abalar essa confiança E é uma destruição mundial Então isso está sendo sustentado Só porque ainda Deus não permitiu É Deus que está permitindo que a coisa Funcione e continue funcionando Mas, na verdade, não existe mais nada segurando É só Deus mesmo Então isso não vai durar por muito tempo E o mundo nunca produziu tanta riqueza A gente, em outras palavras, nunca teve tão bem A gente nunca teve tão, de vez em quando lá em casa eu falo Gente, aproveita Seja muito grato a Deus Porque eu não sei até quando vai durar isso aí Está bom demais Está bom demais Então, mas, amém Eu não quero falar tudo de novo aqui Mas, queridos Amanhã, na verdade, eu quero falar para vocês O que a gente pensa Isso aqui é uma experiência que nós estamos tendo com os casais Tem algo muito forte no nosso coração Vocês sabem que esse ano a gente Quer começar a fazer alguma coisa mais consistente É o que a gente começou a fazer com esse retiro E nós vamos ter, então, mais retiros aí durante o ano E depois, amanhã eu vou explicar mais detalhadamente o que a gente espera Mas, o que nós vamos fazer agora Nós vamos usar um pouco do tempo Eu não sei até que horas Até umas dez e meia, talvez Não sei, quinze para as onze Por aí, assim Vamos estabelecer um tempo assim Para vocês compartilharem o que Deus falou com vocês até agora Porque vocês anotaram naquela folha Aquela parte ali, né E tal, deram uma nota ali E aí colocaram ali aquela parte O que eu preciso mudar, isso, né Proposta de mudança O que você percebeu ali e tal E uma das coisas que eu observo, assim Que é muito difícil Começo falando por mim mesmo, né É a gente poder realmente refletir Fazer aquela introspecção, né Onde que realmente eu preciso mexer O que eu preciso mudar e tal Então, o fato de você anotar Eu acho que já ajudou bastante, né E qual é a ideia agora? Nós vamos formar grupos de Três casais Você pode escolher qualquer casal Aí não precisa ficar, né Assim Não escolhe muito, né Quero que ele estiver mais perto aí, né Três casais Até seria bom Se fosse assim Que não se conhecesse muito Ou que não fosse tão próximo, né Para você poder Às vezes pode ser que tem pessoas que estão ali muito perto E até pode ficar bom Pode ser bom Pode ser ruim Não sei, né Mas você que sabe aí, né Ver o que Deus vai dirigir Mas para você Assim, durante esse tempo Compartilhar O que Deus falou com vocês Durante o tempo Até agora Desde ontem à noite até agora Compartilhar um casal com outro Olha Eu detectei isso na minha vida Eu preciso mexer nisso Eu preciso mudar Nisso aqui Você não vai precisar pensar muita coisa Do que você já notou Você já pensou durante as ministrações Então está fácil de fazer isso Mas é importante fazer isso Porque isso aqui vai ser, na verdade Um ensaio Daquilo que a gente quer Propor Para fazer Para que vocês façam Depois desse retiro Que amanhã eu vou explicar melhor Então O Espírito Santo Tenho certeza Que falou muitas coisas com vocês Por exemplo Esse tempo aqui da cura Que foi ministrado aqui Quanta coisa Talvez você percebeu aqui Na sua história E que hoje tem uma influência Tem alguma coisa No seu relacionamento Que ainda está Ou estava, né E que você já foi curado Em nome de Jesus, né E que Eu, por exemplo, estava aqui Eu estava ouvindo Eu lembrei de um monte de coisa E Meu Deus A gente estava compartilhando aqui Na mesa do jantar Eu e Ilana A gente não era para dar certo nunca Pela lógica humana Não era para dar certo A gente tem uma história horrível Nós temos uma Ascendência, né Horrível, gente Horrível Horrível Era tudo para dar errado Mas Jesus entrou E mudou a nossa história Quando ele falou aqui Que nosso Deus é Deus de gerações, né Ele se apresenta dessa maneira Eu sou o Deus de Abraão De Isaac De Jacó Eu sou esse Deus Querido Esse é o seu Deus, né Eu sou o Deus do Edson Do Lucas E não sei mais de quem lá Que vai nascer, né Ele é o Deus assim É o Deus das gerações E a gente precisa ter isso tão claro Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos Eu Eu me entristeci com muitas coisas Nesses 22 anos que eu sou pastor Eu Teve uma coisa que mais me entristeceu De eu ver Uma geração nascendo Crescendo Na igreja E se desviando Acho que o maior desespero Para um pai ou para uma mãe É ver os filhos fora do caminho de Deus E você vai às vezes conversar com um pai Mas eles estão Estão tranquilos Filho desviado E ele Pois é, né Eu ia estar Eu acho que ia estar no hospício Se fosse eu Eu não estou assim, ó Dizendo Julgando ninguém Mas tem pessoas que você percebe Que parece que para ele Não tem muita importância Se o filho Gente, isso é desesperador É desesperador A gente precisa se desesperar mais Sabe, não admitir Deus Ou sabe Chegar e clamar Senhor, não Eu não aceito Que a minha descendência se perca Não aceito Então eu estou aqui falando algo Assim, sabe Uma angústia que eu tenho E que a gente quer compartilhar com vocês Que nós sejamos Um corpo, né Uma família Que tem esse pensamento Deus é Deus de gerações Amém E eu estava lembrando aqui Quantas coisas ruins Eu tinha Ainda estou sendo tratado por Deus Na minha autoestima Por exemplo Um problema seríssimo De autoestima Vocês já ouviram falar Outras vezes, né Eu tinha uma timidez Assim, como diz Paralisante, né Aquela timidez Paralisante Um problema de autoestima De Difícil de acreditar em mim No meu potencial Na minha Sabe Como isso Deus foi tratando E ainda está tratando Na minha vida Né Porque quando a gente Quando eu era Criança Eu sofri muito Bullying Só que bullying É uma coisa moderna Naquela época Bullying era para botar café Era só para isso Agora bullying É outra coisa E aí Naquela época Era assim Então eu era Eu tive muito problema Na época Que eu era criança A gente era Era muito pobre A gente não tinha nada Minha mãe não tinha dinheiro Para comprar uma clica Clica é bolinha de gude Meus amigos Tudo com a lata Cheia de clica E eu não tinha Nenhuma clica Nem para isso Minha mãe não tinha dinheiro E eu lembrei aqui Enquanto A Beth Estava ministrando Que Eu não sei se Eu estava Na época Era o primário O primário Era de primeira A quarta série Eu nunca tinha ido Num circo E aí Chegou um circo Em Blumenau Eu lembro O nome Do nome